O Santos está jogando contra o Cuiabá neste sábado, 4, na Arena Pantanal, e a atuação da equipe no primeiro tempo do Peixe irritou a torcida neste sábado, 4, o Santos está jogando contra o Cuiabá, e a atuação do primeiro tempo do Peixe irritou a torcida, que pediu a demissão do técnico Fernando Diniz. A equipe começou perdendo no primeiro tempo, e no segundo, até o momento, conseguiu igualar o placar. O placar foi aberto logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com Jonathan Cafu, foi então que a torcida Santista começou a criticar o treinador, que chegou no Peixe nesta temporada. O Santos está jogando contra o Cuiabá neste sábado, 4, na Arena Pantanal, e a atuação da equipe no primeiro tempo do Peixe irritou a torcida neste sábado, 4, o Santos está jogando contra o Cuiabá, e a atuação do primeiro tempo do Peixe irritou a torcida, que pediu a demissão do técnico Fernando Diniz. A equipe começou perdendo no primeiro tempo, e no segundo, até o momento, conseguiu igualar o placar. O placar foi aberto logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com Jonathan Cafu, foi então que a torcida Santista começou a criticar o treinador, que chegou no Peixe nesta temporada. O Santos está jogando contra o Cuiabá neste sábado, 4, na Arena Pantanal, e a atuação da equipe no primeiro tempo do Peixe irritou a torcida neste sábado, 4, O Santos está jogando contra o Cuiabá, e a atuação do primeiro tempo do Peixe irritou a torcida, que pediu a demissão do técnico Fernando Diniz. A equipe começou perdendo no primeiro tempo, e no segundo, até o momento, conseguiu igualar o placar. O placar foi aberto logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com Jonathan Cafu, foi então que a torcida Santista começou a criticar o treinador, que chegou no Peixe nesta temporada. O Santos está jogando contra o Cuiabá neste sábado, 4, na Arena Pantanal, e a atuação da equipe no primeiro tempo do Peixe irritou a torcida neste sábado, 4, O Santos está jogando contra o Cuiabá, e a atuação do primeiro tempo do Peixe irritou a torcida, que pediu a demissão do técnico Fernando Diniz. A equipe começou perdendo no primeiro tempo, e no segundo, até o momento, conseguiu igualar o placar. O placar foi aberto logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com Jonathan Cafu, foi então que a torcida Santista começou a criticar o treinador, que chegou no Peixe nesta temporada. O time para o treinador, que foi igualar o treinador. FIUTE